Vamos lá, crianças, dar início a nossa aula de língua portuguesa. Já está com o seu livro, né? Então, vamos começar. Antes de a gente continuar o conteúdo, vamos fazer a correção da atividade que ficou para vocês responderem, da página 87. A primeira questão, a questão número 9, que ficou, né? Com a ajuda de um adulto, leia os nomes dos animais da turma da Mônica. Tem o Bidu, Monicão, Mingau, Floquinho e o Chovista. Escreva abaixo o nome do animal da Mônica. Eu dei a dica para vocês que o animal da Mônica começava com a mesma sílaba do nome Mônica. Então, o animal dela é o Monicão, é o segundo animal que está aí. Depois tem, brinque de criar outras palavras com base nos nomes e nas dicas abaixo. Retire as partes indicadas em vermelho e com sinal menos e acrescente as partes indicadas em verde com sinal mais. Na palavra cebolinha, está a dizer, cebolinha menos o Cé. Então, eu vou tirar o Cé, a sílaba Cé de cebolinha para formar uma nova palavra. Se eu retirar a sílaba Cé, qual é a palavra que vai ficar? Bolinha. Então, cebolinha menos o Cé fica Bolinha. Magali. Na Magali, nós vamos retirar duas sílabas e vamos acrescentar outra. Na palavra Magali, nós vamos retirar, sinal de menos, vamos retirar essas duas sílabas. Gá, li, g-a-l-i. Então, a gente retira o Magali, o g-a-l-i, vai ficar o Má. E nós vamos acrescentar a sílaba Lá. Então, vai ficar Má, mais Lá, vai formar a palavra Má-la. Esse é o segredo, tá? E na palavra Cáscão, a gente está pedindo para retirar a sílaba Cão. Então, retiro a sílaba Cão, vai sobrar Cás. E aí, eu vou acrescentar a letra A. Vai ficar Cás, mais A. Ficou a palavra Casa. Então, de outras palavras aqui, ó, a gente tinha uma palavra junto com a sílaba C que a gente podia formar. E aqui nós formamos novas palavras, certo? Então, essa é a correção da página. Essas são as palavras que você ia formar. Agora, vamos para a próxima página da continuidade ao nosso assunto. Então, vamos continuar estudando sobre a turma da Mônica em Um Plano para Salvar o Planeta. Além da peça de teatro, há também um filme chamado Um Plano para Salvar o Planeta. Descubra os detalhes do plano da turminha assistindo ao filme disponível no endereço abaixo. Então, o livro aqui, né, ele está dizendo qual é a, o, o, onde você pode encontrar o filme para assistir. Ele é um filme pequeno, né, tem 25 minutos. E você pode assistir para entender a história. Então, além da peça de teatro, com esse tema da turma da Mônica, também tem um vídeo, tem um filme. Observe as cenas e com a ajuda de seu professor, reconte a história do filme Um Plano para Salvar o Planeta com seus colegas. Aqui, você, depois que você assistir o vídeo, você vai recontar, né, nós vamos ver a imagem. Você vai só acompanhando a leitura da tia, a explicação, que aí você vai conseguir fazer a sua atividade. A, como a história começa, né, ele quer saber o início da história. A história começa quando o frangia cria uma poção capaz de deixar as coisas limpas com apenas algumas gotas. Então, o começo do filme, o frangia cria uma poção capaz de deixar as coisas limpas apenas com uma gotinha. Na segunda, preste atenção na imagem, tá? Tem que observar a imagem. Olha como o Cascão está com a cara assustada. O que aconteceu para que o Cascão ficasse assim? Assim como, espantado, surpreso. Cebolinha, Mônica, Magali e Cascão chegam ao laboratório de frangia e, no meio de uma grande confusão, a poção cai sobre o Cascão, que fica limpinho. Então, eles chegaram lá fazendo uma confusão, né, e a poção que o frangia tinha criado caiu um pouquinho em cima do Cascão e ele ficou como limpinho. Então, ele ficou muito assustado porque ele viu ele todo limpinho. C. O que Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão estavam segurando? O que a turminha vai fazer com esses objetos? Olha, na mão de cada um deles, a gente pode observar aqui na imagem, tem um objeto, né? A turminha, ao descobrir que a poção que está segurando é capaz de limpar até o Cascão, resolve usá-la para limpar a sujeira existente no bairro com borrifadores. Então, se a poção que o frangia fez foi testada no Cascão e deu certo, deixou o Cascão limpinho, então agora eles vão testar limpando a rua deles, o bairro. Letra D. As crianças parecem felizes? Por que a turminha está assim? Nessa outra imagem, a gente pode ver a expressão deles. Será que eles estão felizes? Não, a expressão deles é de triste, de preocupados. Então, a gente pode identificar que eles não estão contentes. Nesse momento, a turminha, eles percebem que a poluição está ficando cada vez pior e prejudicando o meio ambiente e a saúde de todos. Então, eles percebem que a poluição, a sujeira não está só no bairro deles, só na rua. Ela está no planeta todo. E será que essa poluição que eles têm vai dar para limpar todo o planeta? Letra E. Na imagem da letra E, o que está acontecendo na cena? E o que essa cena tem a ver com a cena anterior? Então, na cena, os carros e as pessoas dentro deles estão poluindo a cidade, fato que provoca a tristeza e a preocupação da turminha. Então, além do lixo, que polui o solo, tem a fumaça dos carros que polui o ar. Tem outros problemas que prejudicam o meio ambiente. Agora, na página 90. Na letra F, a gente vê o Cascão. Parece que o Cascão está contente, está cantando, né? O que aconteceu com o Cascão? O que isso significa? O Cascão está feliz porque, nesse momento, ele volta a ficar mal cheiroso e sujo. O que significa que a poção do Fronjinha tem apenas um efeito temporário. Então, ele ficou limpinho, mas depois ele voltou a ficar sujo. E isso significa que aquela poção não resolve o problema para sempre. Ele é apenas temporário. Depois, volta a ficar como antes. Por que Chico Bento está triste ao olhar para o Ribeirão? Será por quê, né? O Chico Bento está tão triste. Olhem para a expressão do Chico Bento. Ao se juntar à turma, Chico Bento lamenta que a poluição também existe na roça. O que tem prejudicado, além da vida das pessoas, a natureza e os animais. Chico Bento vê que, além da rua, além do ar, o rio, né? Que é a água, também está poluído. E também prejudica as pessoas e os animais que vivem lá no rio. Por que a Fronjinha está comemorando? O que significa cada R? Olha só a expressão do Fronjinha. O Fronjinha está muito feliz e parece, sim, que ele teve uma grande ideia. E aparecem as três letras R's. A turminha, após descobrir que a poluição está tomando conta, tanto da cidade como da roça, vai em busca de outro plano para salvar o planeta. E descobre os três R's, que significam reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir para gastar menos, reutilizar para aproveitar coisas que seriam jogadas fora. E reciclar para usar novamente o que virou lixo. Então, aqui, como não deu certo o primeiro plano para salvar o planeta, Fronjinha teve uma nova ideia e a turminha foi atrás de fazer os três R's, né? De botar em prática o que são os três R's. Que é reduzir para gastar menos, reutilizar para aproveitar coisas que seriam jogadas fora. E reciclar o que usar novamente o que virou lixo. Por que a turminha está contente? As crianças estão contentes por perceberem que, com o passar do tempo, a adoção das práticas de reduzir, reutilizar e reciclar tiveram um efeito positivo para as pessoas e para o meio ambiente. Então, o problema do nosso planeta não pode ser resolvido com uma porção feita pelo Fronjinha. Tem que ser resolvido por todos nós. Por mim, por você. Ao descartar o lixo, a gente tem que ver se a gente pode reaproveitar, se aquilo a gente pode usar de uma outra forma. Temos que ajudar o nosso planeta, né? Não jogando lixo na rua, economizando água, não maltratando os animais, as plantas. A gente sempre conversa sobre isso, não é verdade? Na página 91, nós vamos fazer a tarefa, tá? Vamos ver a atividade. Questão 3. Com base no filme, marque um X nas respostas corretas. Então, depois de assistir o filme, ou mesmo ouvindo a explicação aqui da tia, você pode fazer essa atividade. Letra A. A poluição é um problema que existe apenas nas grandes cidades, em vários lugares. Nós vimos, né, que além do lugar, do bairro que a turma morava, lá no interior do Chico Bento, também tinha poluição. Então, a poluição, ela não está só nas grandes cidades, onde tem os carros, onde tem muitas pessoas. Ela está em vários lugares. Marque aí a resposta certa. Letra B. A poluição coloca em risco. Quem a poluição coloca em risco? Primeiro, o trânsito das cidades, ou o meio ambiente. A poluição coloca em risco o nosso planeta. E o que faz parte dele, né? As coisas que são da natureza. Então, preste atenção e marque a resposta certa. Qual é o plano que pode salvar o planeta de verdade? As pessoas criarem uma poção como a do franjinha? Ou as pessoas passarem a cuidar do meio ambiente? Eu acho que as pessoas precisam cuidar do meio ambiente para que dê certo que a gente possa salvar as coisas do planeta, né? As coisas da natureza. Salvar o nosso planeta. Circule qual R está representado nas imagens. Para responder, lembre-se que a turma da Mônica explicou sobre cada R. Então, vamos ver aqui. Nas imagens, está sendo utilizado, nós estamos vendo algumas coisas feitas com materiais que seriam jogados fora. Temos um carrinho feito de garrafa pet, de garrafa, né? Tem uns bancos, uns assentos feitos de pneu, feito com pneu, cada um deles, né? E tem um jarrinho feito com garrafa pet. Aqui, será que eles usaram o R de reduzir, o R de reutilizar ou o R de reciclar? Eles reutilizaram alguns materiais que seriam jogados fora, eles reutilizaram para fazer novos objetos. Então, aqui, o R é de reutilizar. Então, respondam à tarefa, pensem direitinho o que você está fazendo para ajudar o planeta. você está reduzindo o seu consumo, você está reduzindo quando você vai escovar o dentinho, você deixa a torneira aberta, estragando a água. Isso, fazendo dessa forma, você não está ajudando. Então, sempre que for escovar o dente, lembre, deixar a torneira fechada e só depois ligar quando for usar a água de novo, tá bom? O que você está fazendo para reutilizar? Você está aproveitando aquela latinha, fazendo um jarrinho, fazendo um brinquedo e reciclar? Você recicla na sua casa, você faz a separação do lixo? Então, vamos pensar de que maneira a gente pode estar ajudando o nosso planeta. Por mais que pareça só um pouquinho, mas já está colaborando para que a gente tenha um planeta melhor. Tá certo?